O trabalho do pessoal do UML já está sendo feito, a perícia da Polícia Civil já passou por aqui e os primeiros a chegar foram da Polícia Militar. Nós temos apenas o primeiro nome deste homem que morreu com vários tiros, Hudson. E de acordo com algumas pessoas, alguns moradores que conheciam este homem, ele morava na rua de cima, bem próximo, onde ele foi morto com vários tiros, principalmente na região da cabeça. Nesta rua aqui, que é a rua C23, no Jardim Novo Horizonte, tem ali uma câmera, exatamente bem próximo do local onde ele foi morto, ele estava de bicicleta. E logo, vários moradores escutaram cerca de cinco tiros. Depois, encontraram já o corpo deste homem, que era conhecido aqui nas redondezas como Ursão, já caído ali, próximo à bicicleta. Agora o corpo está sendo removido e é claro que essas imagens serão colhidas pela Polícia Civil e averiguadas para ver se eles encontram ou não algum suspeito nessas imagens, algum carro, alguma placa que pode ser identificada.